Olá, tudo bem? O meu nome é Abramar, sua inteligência artificial do canal Dicas de Informática Shopping Estou aqui convidando você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar para mim aqui o seu like, deixar para mim aqui também o seu comentário E seguir a gente nas nossas redes sociais, é com você quem me... Olá, Abramar, pelas informações sobre as nossas redes sociais Então, galera, esse vídeo é mais para agradecer vocês aí Chegamos aí a 321 inscritos já no canal, graças a Deus Estamos alcançando aí o nosso objetivo, que é chegar aos mil inscritos Se Deus quiser, logo, logo, nós vamos atingir esse objetivo Outra coisa que eu quero falar para vocês é a respeito da loja Que a gente tem com a parceria com a Magazine Luiza Muita gente aqui está chegando agora no canal Então, não está conhecendo, não conhece a nossa loja Já quem é um pouquinho mais antigo conhece aqui a nossa loja Já fiz vídeo mostrando a nossa loja, já expliquei algumas coisas Então, o que acontece? A gente está... Graças a Deus, está saindo venda para a gente aqui no canal O pessoal está adquirindo aí Tem bastante gente já adquirindo com a gente os nossos produtos E esses produtos, conforme a gente vai conseguindo Pegando um valor aí bacana A gente vai começar a investir em equipamento A Magazine Luiza repassa para a gente um X Dessas vendas que a gente faz de produtos deles Aí no caso Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui a tela do meu computador para vocês Porque tem galera aí nova que não conhece o nosso sistema Então, eu vou mostrar para você a nossa loja Ela é nova ainda Então, ela tem apenas... Vai fazer quatro meses agora Então, a gente está em quatro meses aí A gente já está conseguindo levantar uma graninha boa Para comprar equipamento aqui para o canal Tanto que a gente não pede doação nem para a página do Facebook Nem para a página do Facebook Que nós damos suporte Que é a dica de informática E também nós não cobramos nada aqui no canal Nós não temos também aquela função membro Então, porque o canal ainda não atingiu lá os mil inscritos Que é o necessário para você poder estar ativando Aquele botão seja membro Então, para isso, a gente criou a loja do Magazine Com a parceria com o Magazine Luiza Para vocês estarem aí adquirindo alguns produtos Para estar ajudando o canal Muito obrigado ao pessoal que tem adquirido os nossos produtos Adquirindo aí celular Adquirindo aí armário para cozinha Enfim, eu vou mostrar aqui alguns produtos para vocês Que já estão em promoção Porque o que acontece? O nosso sistema não é que nem o do Magazine Luiza Não é que nem o aplicativo e tal Que tem lá o frete grátis Alguns produtos nossos tem frete Mas assim, eu sempre procuro colocar os produtos Na página inicial da nossa loja Que sempre estão com frete grátis Então, eu vou mostrar aqui para você Na tela do meu computador Então, me acompanhe até lá E daqui a pouco eu estou de volta Voltei aqui, galera Deixa eu só subir A tela do nosso site aqui para vocês Vocês estão vendo aqui O que nós temos? Celulares Nós temos aí Opa Teclados musicais Temos aquela máquina para você cortar frios No caso, né? Tem a máquina aí também De chaleira elétrica Para você estar adquirindo o produto Aquela fritadeira elétrica Para fritar alimentos sem óleo Temos as impressoras Temos o liquidificador aqui Temos aspiradores de pó Tem o aspirador de pó aqui Aquele que é estilo a vassourinha Nós temos aqui Aquele processador de alimentos O fogão Que está em promoção também Máquina de lavar No caso aqui A gente tem a cama box Casal Temos aqui a geladeira E temos aqui também Máquina de costura Enfim, tudo o que você quiser Dá uma pesquisada aqui Celulares Então Aqui você pode estar dando uma olhada Cozinha Celular Aqui Então tudo aqui Copos Então tudo o que você quiser Forne elétrico Então você sempre vai Sofá aqui Sofá Parte de fraldas Mais celular Então Você pode aí Estar adquirindo Os nossos produtos Para você saber mais Sobre um determinado produto Basta você vir aqui Eu vou pegar aqui o exemplo Da fritadeira sem óleo Tá E aí você vem aqui E você verifica Você vê aí Todas as informações As informações tem aqui na ficha técnica Da Tanto da voltagem A voltagem fica aqui em cima Para você saber Qual é a voltagem Que Que tem disponível Né Aqui no caso A 110 A 220 Não está disponível no momento Tá Já esgotou Então o que acontece Tudo que você adquirir Aqui na nossa loja Né Todo o Perfeitual de vendas Que vem Para a nossa loja Aqui É Você vai aí Estar me ajudando A comprar equipamento Aqui para o canal Tá Então Não tem nada De Não peço dinheiro Para vocês Eu não faço Nenhum tipo de Não cobro nada Em questão de suporte técnico Então Eu estou pedindo Para vocês Que quem puder ajudar O canal aqui Está adquirindo O produto Isso aqui vai estar Me ajudando muito Para estar comprando Mais equipamento Tá Equipamento Para o canal mesmo Enfim Aí você Exemplo Ah eu quero Eu quero fazer Um Eu quero fazer uma compra Como é que eu faço Se você Exemplo Se você for Uma pessoa cadastrada No meu site Do Magazine Luiza Tá Você Basta você vir aqui Na nossa Plataforma Né Clicar aqui ó Clicar aqui em Sou cadastrado No caso Você vem aqui E põe seu login E sua senha Automaticamente O nosso sistema Já vai puxar O seu cadastro E ele vai Fazer aí A sua No caso O seu O seu login Se você não for Basta você clicar Nesse botão aqui Não sou cadastrado E fazer cadastro Tá Então você clica aqui Quando você clicar aqui Você vai vir para essa tela Aonde você vai colocar Né Se você Exemplo Se você já é cadastrado Basta você vir aqui Colocar seu e-mail E a sua senha Tá Então Vai ficar aí de boa Você vai digitar o e-mail A senha E vai entrar Se você não for cadastrado Você começa colocando Primeiro o seu CPF E depois Coloca aí As suas outras informações Tá Como Como endereço O número do seu celular Porque toda vez que você Comprar algum produto Para ajudar aqui O canal Você vai aí No caso É Está É Podendo No caso É Recebendo aí O produto que você Comprou No caso Vamos supor Eu comprei lá Uma Fritadeira Sem ônibus Né Toda vez que você Comprar O produto Você vai receber Uma mensagem De texto No seu celular Tá No seu celular Aí É Referente Ao produto Tá Aqui são campanhas Que a gente É De vez quando Aparece aqui Para Para vocês No banner Né São Promoções que já teve Ou promoções que ainda Estão tendo Tá Então Basta você Dar uma olhadinha Tá Aqui no nosso banner Ele explica Algumas coisas Relacionado Aí Ao As ofertas Tá Aí aqui no caso Se você Exemplo Ah Eu quero ver uma coisa No banner Né Vamos supor Que você quer Uma Televisão Então Basta você Clicar Na foto Do produto Que você quer Que está no banner Aqui ó E aí você Vai ser direcionado Diretamente Lá Produto Tá Então você consegue Visualizar também O que está no banner Tá Pode ser pelo celular Ou pode ser também Pelo seu No caso aí Pelo seu Computador Tá Apesar da gente Não ter aplicativo Tá Então Por enquanto Vocês podem estar Verificando Pelo Ou pelo celular Ou pelo computador Através do seu Navegador Pelo celular Basta você entrar Pelo navegador No link Que vai ficar Aí na descrição E você pode Estar adquirindo Tá Aqui no caso Nós temos A área De celulares Tá Aqui nós temos Também Além da área De celulares Nós temos A área De Temos também A área De informática Onde você pode Ver os computadores As impressoras Então Muita coisa Que você pode Estar Verificando Aqui Notebook Tudo que você Quiser saber Eu quero peça Eu quero acessório Para mim Para o meu computador Então você pode Vim aqui E está dando Uma olhada Às vezes você encontra Um acessório Que você está Precisando Tá Então você tem Toda essa Vantagem De estar Adquirindo Com a gente Outra coisa Que você pode Também Estar Adquirindo Com a gente Que você vai Estar Ajudando São Móveis Eletrodomésticos Né Eletroeletrônicos Eletrodomésticos E móveis E outros Produtos afins Tá Se você vir Aqui Na categoria Móveis Você vai ver Aqui que você tem Cozinha Então você consegue Ver aqui Várias outras Coisas Aqui também Tá Então Móveis Como sofá Então Aqueles Como se diz Guarda-roupa Né E outros Produtos aqui Que você pode Estar Utilizando Esses aqui Costumam ter Freche Tá pessoal Então Olha bem Primeiro Vê certinho Mas aí O que acontece A maioria Dos freches Vem pra gente Que é Divulgador também Pra estar Ajudando a gente Aí A Estar Como é que eu posso dizer Está fazendo A melhoria Aqui do canal Tá bom Então Você pode estar Adquirindo aí Os produtos Pra estar dando Aquela Força pra gente Tá A gente tem também Aqui A opção Deixa eu ver Deixa eu ver Está aqui Aqui ó Né Os eletrodomésticos Aqui ó Liquidificador Né Batedeiras Batedeiras A airfryer A airfryer Mesmo Que eu mostrei Lá No Comecinho Lá Do vídeo Lá Então Você tem Aqui Várias Coisas Que você Pode estar Adquirindo Aqui Com a gente Outra coisa Que você Pode também Adquirir Com a gente Também É Ar De Ventilação Tá Ar De Ventilação Que entra Os ar Condicionados Ventiladores Né Então Tudo Que você Quiser Adquirir Que você Consegue Através Da nossa Loja Tá E se Você Vir Aqui Na Lateral Da nossa Loja Tá Você pode Vim aqui Na página Inicial Ó Você vai Ver aqui Vou clicar Aqui pra gente Ir pra lá Você vai Ver aqui Ó A Categoria Que a gente Colocou Aqui Né A categoria Móveis A categoria Informática Tá E Então Aqui você Tem A categoria Ferramentas Aqui no Caso É TV Então Você consegue Escolher Aí Dá uma Olhadinha Aí Pra você Estar Nos ajudando Tá Esse Processador De alimentos Ó Ele está Em promoção Aqui na Nossa Loja Tá Ele está Com Esse Valor Tá Bom E Ele está Dependendo Da região Ele está Dando Sete Grátis Tá Se você Pegar Aí E Colocar O Seu Sep Tá Você Pode Aí Estar Verificando Se tem Frete Grátis Para Sua Região Tá Basta Você Vir Aqui E Aí Você Coloca Aqui Ó Na Sua No Seu Na Sua Barra De Pesquisa Aqui Se tem Frete Grátis Se Você Caso Aquele Eu Quero Conversar Com Você Tá Quero Tirar Uma Dúvida Com Você Sobre Se Aqui Você Clicando Nesse Botão Tá Pelo Celular Ou Pelo Computador Dependendo Aí Aqui Ele vai Pedir O Frete Eu Coloquei Lá Tá Mas Aí Você Clicando Aqui Ó No Caso Esse Aqui Eu Desativei Tá Galera Esse Aqui Era O Meu Pessoal Eu Desativei Ele Tá Então Só Ficou O WhatsApp Mesmo Do Canal Agora Tá Então Aqui É O WhatsApp Do Canal Tá Então Você Pode Clicar Digitar Aqui O Número Do WhatsApp Do Canal Para Você Estar Entrando Em Contato Com Tá Bom Então Aqui Tanto Para Tirar Suas Dúvidas Quanto Para Adquirir Algum Produto Tá E O Procedimento Para Você Estar Fazendo O Procedimento É Muito Simples Se Você Exemplo Ah Eu Quero Comprar Basta Você Clicar Nesse Botão Verde Tá Bom Você Vai Clicar Nesse Botão Verde E Você Vai Ser Direcionado Para Cá Tá Esse Produto Ele Vai Ser Adicionado Ao Carrinho Tá Aí Você Colocou Lá Seu CEP Ele Vai Aparecer Seu Endereço Tudo Certinho Para Você Você Vai Continuar Vai Clicar Aqui Vai Continuar Ele Vai Te Pedir Mais Algumas Informações Como Dados Bancários Alguma Coisa Do Gênero E Você Clica Aqui Em Continuar Se Você Quiser Pagar No Boleto Você Paga A Vista Se Você Quiser Pagar No No Caso Eu Quero Pagar No Cartão Você Pode Parcelar Tá Aqui Deixa Eu Remover Ele Aqui Tá Eu Remover Ele Aqui Mas Praticamente É Isso Para Você Estar Adquirindo O Produto Tá Então É Bem Simples Para Você Estar Verificando O Valor Do Nosso Produto Aqui No Caso Se Você Olhar Bem Deixa Eu Ver Só Uma Coisinha Aqui Para A Gente Poder Falar Certo Para Você Então Aqui Você Pode Parcelar Até Em 4 Vezes Sem Juros Vai Ter Produto Que Você Vai Poder Parcelar Até Em 12 Vezes Não Vai Ter Juros No Cartão De Crédito Então Você Pode Estar Fazendo Esse Procedimento Eu Queria Saber Se Deve Me Pagar No Cartão A Vista Tem Se Na Hora Que Você For Pagar No Cartão De Crédito Mesmo Tá No Cartão De Crédito Você Vai Escolher A Opção Pagamento A Vista Tá Mas Você Também Pode Pagar Parcelado No Cartão De Crédito Se Você For Pagar No Cartão De Débito Ele Só Aceita Aqueles Cartões De Débitos Virtuais Tá Da Caixa Econômica Mesmo Tá Então Para Você Está Fazendo Aí Para Você Está Fazendo A Compra Tá Ele Aceita Várias Bandeiras Tá Bom Tem Aqui As Bandeiras Tudo Certinho Para Você Está Verificando O Boleto Bancário Também Está Aqui Tá Lembrando Que a Gente Não Tem Nenhuma Informação Sua Quando Você Compra Tá É Tudo Feito Pelo Sistema Do Magazine Luiza Tanto Que Se Você Quiser Alguma Outra Informação Relacionada A Isso Você Pode Entrar Em Contato Comigo O Código De Excrição Estadual Da Própria Magazine Luiza Tá Que Você Vai Bater Juntamente Com O CNPJ Aqui Tá Com CNPJ Da Magazine Luiza Com O CNPJ Do Site Oficial Do Magazine Luiza Tá Então Aqui Você Consegue Verificar A Gente Somos Parceiros Nós Não Vendemos Nenhum Conteúdo Aqui Que Seja Praticamente Nosso O Que A Gente Vende Que É Nosso Tá O Que A Gente Vende São Carregadores De Celular Aqueles Carregadores Mais Como Carregador De Carregador De Celular Portátil O Carregador De Tomada Então A Gente Vende Sim Mas A Gente Vem Via Via Correio Pra Você Tudo Certinho Aqui No Caso É Tudo Pelo Pelo Sistema Entrega Pelo Pessoal Do Próprio Magazine Luisa Tá Bom Isso Aqui A Gente Criou Essa Loja Mais Pra Ajudar Aqui O Canal Mesmo Tá Pra A 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 Tá Tá Que Teve Gente Que Me Perguntou Entrou em Contato Comigo Pelo Whatsapp E Ficou Com Dúvida Tá Então Por isso Que Estou Refazendo Esse Vídeo Aqui Pra Estar Falando Com Vocês Ou Então É Pra Vocês Não Ficarem Com Dúvida Relacionado A Nossa Loja Com Parceria Com A Magazine Luiza Pode Comprar Toda Confiança Pode Ter Certeza Que Vai Ser Entregue Pra Você O Seu Produto As Vezes O Produto Demora Um Pouco Para Entregar Tá Pessoal É Por Causa Da Questão Do Estado Tá Que As Vezes O Produto Tá Vamos Supor Você Vai Comprar Um Produto Ele Vai Levar 20 30 Dias Para Entregar Então Vamos Supor Ou 17 Dias Às Vezes Ele Tá Vindo De Um Outro Estado Vamos Supor Que A Gente Tá Aqui Em São Paulo Ele Tá Vindo Lá Da Bahia Então Até Ele Chegar Porque Ele Tem Que Passar Pelo Posto De Tratamento Lá Na Bahia Ele Saiu Do Depósito Do Magazine Luiza Passou Pela Base De Tratamento De São Paulo Da Transportadora No Caso Passou De Uma Transportadora Para Outra Entendeu Para Depois Chegar Na Loja Na Loja Enfim Na Uma Outra Transportadora Que Vai Entregar Para Vocês Então Acontece Muito Isso Não É Somente Com O Site Também Tem Isso No Aplicativo Então Você Pode Estar Aí Adquirindo Os Nossos Produtos Tranquilamente O Aplicativo Do Magazine Luiza Ele Não É Parceiro Nosso Nós Não Temos Vínculos Com Parceiro Na Parte Do Magazine Luiza Então O que Que a Gente O que Que a Gente Recomenda É No Caso Você Quando Você For Comprar Compre Pelo Navegador Abre O Navegador E Efetue A Compra Que Aí Você Vai Estar Ajudando Aqui O Canal Tá Bom Então Eu Vou Voltar Lá Para Minha Câmera E Daqui A Pouco Eu Estou De Volta Voltei Aqui Galera Então Vocês Viram Que A Nossa Parceria Com Magazine Luiza É Uma Parceria Mais Vamos dizer Assim Só Para Conseguir Mesmo Um Capital Para Adquirir Produtos Aqui Para O Canal Tá Bom Se Você Caso Quiser Alguma Coisa Relacionada A Isso O Link Do Nosso Da Nossa Página No Facebook Da Dicas De Informática Shopping Que É A Página Que A De Criou E Também A Página Da Dicas De Informática Ou Também Se Você Quiser Entrar Em Contato Comigo Pelo WhatsApp O Telefone Do WhatsApp Nosso Vai Estar Tanto Na Loja Quanto Aqui Na Capa Final Do Vídeo Basta Você Entrar Em Contato Ou Então Se Você No Caso Quiser Também Você Pode Pegar O QR Code Que Tem Na Capa Do Canal Apontar A Tela Do Seu Celular Para Ele E Ele Vai Direcionar Para O Nosso WhatsApp Tá Bom Então Eu Vou Ficando Por Aqui Eu Espero Que Você Tenha Gostado Desse Vídeo Se Você Gostou Já Peço Para Você Deixar O Seu Like Deixar Aqui O Seu Comentário Se Inscrever Aqui No Canal Ativar O Sininho Das Notificações E Eu Te Aguardo Na Próxima Segunda Feira Fiquem Todos Com Deus E Até A Próxima Tchau Tchau Tchau